Então se você é muito antigo, eu posso colocar a minha lixa hoje e vamos tomar aqui, ó! Oi, tia! Oi! Minha pet! Como é? Bem, eu sou a senhita. Eu sou a senhita. Eu sou a senhita. A Natália de São Paulo. Meu nome é Milton. Já vi, ó! A gente tá bem aqui, então. Oi, eu sou a senhita, representante. Estamos aqui no Olimpio Osas. Um quadro, um quadro de detalhes, um dos mais importantes da aventura. Um quadro pra ter luz, ele tem que ter muitas sombras. Deve ter que ter 80% de sombras. Vamos ver os sombras novamente, ó! Pessoal, onde você tá jogadinho, não deixa eu parar aí, né? Se não, vai só a gente ficar voltando pra você ficar. Tá? Tchau. Tchau. We are, we are We are, we are, we are We are, we are, we are We are, we are, we are, we are, we are, we are, you are, you are the nation. Bom, senão sempre vai ficar assim, mas marguinhas iguais, escuro, 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 claro, claro, mas assim, mas assim, mas assim. Música 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 Hoje é o segundo dia do workshop em São Paulo, né? Música 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 Música